Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nessa vídeo aula nós vamos começar o nosso estudo sobre procedimentos em visualbasic.net 2010. Bom, procedimentos, o que é um procedimento? Procedimento é um bloco de códigos que você escreve para definir determinadas tarefas que o seu programa, o seu aplicativo em si, vai utilizar várias vezes durante a sua execução. Então, blocos de códigos que são utilizados várias vezes ou repetidos várias vezes, devem ser escritos na forma de procedimentos. Qual é a vantagem de usar o procedimento? A vantagem mais óbvia é o reuso de código. Eu não preciso escrever um trecho de código várias vezes, eu escrevo uma única vez e por meio de um procedimento eu acesso esse trecho de código e executo as suas tarefas, suas funções, etc. Legal? Muito bom. Existem vários tipos de procedimentos aqui na linguagem.net. Você tem os procedimentos sub, procedimento function, procedimento de operador ou operator, o procedimento get set e assim por diante. Aqui nesse nosso curso nós vamos estudar a princípio os procedimentos sub e function. Mas não os dois nessa aula. Nessa aula a gente vai dar mais ênfase ao procedimento sub. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre os procedimentos function ou funções. Legal? Bom, antes de começar a escrever um procedimento, você tem que saber como é que o procedimento é utilizado. O procedimento é chamado ou invocado para executar as suas tarefas por uma chamada de procedimento. O que é essa chamada de procedimento? É um pequeno código que você vai escrever invocando, trazendo à tona aquele procedimento que está escrito e colocado em outra parte do seu programa. Geralmente você vai passar algum argumento para esse procedimento para ele trabalhar, mas muitos procedimentos não precisam de argumentos. Quando o procedimento completa a tarefa para a qual ele foi escrito, ele retorna o controle do programa ao chamador. O chamador é o ponto do programa onde você estava quando o procedimento foi invocado. Então se eu estava dentro de uma rotina, se eu estava em um ponto X do programa, dentro de um condicional e chamei o procedimento, o procedimento vem para a memória, executa a sua tarefa e retorna o controle para o chamador. Retorna o programa para o ponto de onde ele tinha parado quando você chamou o procedimento. Provavelmente o chamador também é um procedimento. E o procedimento também pode retornar um resultado ao chamador. Então o procedimento pode executar uma tarefa ou retornar um resultado ao chamador. E são tipos diferentes de procedimentos, como a gente vai ver. O primeiro tipo de procedimento que a gente vai estudar são os procedimentos sub ou sub. Na verdade você conhece os procedimentos sub já. Vamos dar uma olhadinha aqui no Visual Basic. Olha lá, sub-main. Isso aqui é um procedimento. O main é um procedimento. Main com M maiúsculo, abre e fecha parênteses. Isso aqui é o procedimento principal do programa. O código que você escrever aqui dentro, entre o sub-main e o end-sub, é o código que vai ser executado quando o programa estiver rodando. Então isso aqui também é um procedimento do tipo sub. Só que você pode escrever os seus próprios procedimentos sub, como a gente vai ver. Então como é o formato de um procedimento sub? Sub, palavra reservada. Nome do procedimento. Você dá um nome para ele, o nome que você quiser. Abre parênteses, passa parâmetros para ele e fecha parênteses. O que são esses parâmetros? São, por exemplo, constantes ou variáveis que o procedimento vai utilizar. Ele pode receber uma variável externa, passar para dentro do seu código, executar esse código e depois devolver um resultado, dependendo do tipo de procedimento. No caso do procedimento sub, ele não devolve um resultado, ele executa uma tarefa. E essa tarefa, ela é escrita aqui, nessa área de declarações e comandos, entre a palavra sub e o end-sub. Aqui você pode ter inúmeras tarefas, inúmeras declarações e inúmeros comandos. Só que a gente recomenda que cada procedimento execute uma única função. Ele pode até executar mais de uma função, desde que sejam funções correlatas, como a gente vai ver mais para frente quando estudarmos orientação ao objeto. Legal? Os procedimentos são sempre declarados dentro de módulos e classes. E você não pode declarar um procedimento dentro de outro procedimento. Eles não podem ser aninhados. O que significa que, olhando aqui no Visual Basic, você não pode declarar um procedimento aqui dentro do sub-main. O procedimento deve ser declarado fora do sub-main. Onde eu gosto de declarar procedimentos? Depois do end-sub, nessa área aqui que a gente não explorou ainda. Aqui a gente não digitou nada até o momento. Nessa área, você pode declarar os seus procedimentos, quaisquer que sejam eles. Legal? Bom, vamos dar uma olhada em um procedimento sub e no seu uso. Eu tenho aqui um códigozinho de um procedimento que a gente vai trabalhar com ele. Então, eu vou passar esse código para lá e eu vou explicar como é que ele funciona. O código é dividido em duas partes. A parte que vai aqui no sub-main, que é a parte principal, o sub-main continua sendo utilizado, obviamente. Ele é o corpo principal do programa. E o procedimento em si que a gente vai escrever, que é esse aqui. Ele também tem o seu sub e também tem o seu end-sub. Eu vou colocar aqui embaixo, vou até dar uma linha extra. E enter. Então, aqui está um sub que eu criei depois do end-sub. Deixa eu aumentar aqui a minha área. Então, aqui tem o sub-main, tem o meu programa em si. E esse programa faz referência a essa sub-rotina que eu escrevi aqui embaixo. Veja como eu a criei. Sub, nome completo. Bom, o que faz esse meu programinha para começar? Esse meu programinha tem duas variáveis, nome e sobrenome. String. O programa pede para você digitar o seu nome e armazena o nome da variável nome. Pede para você digitar o seu sobrenome e armazena o seu sobrenome na variável sobrenome. E aí o programa concatena o nome e o sobrenome e escreve na tela o seu nome completo. Colocando um espaço entre o nome e o sobrenome. Onde está esse código? Está na sub-rotina. Em vez de colocar esse código aqui, eu preferi jogar em uma sub-rotina, porque assim eu posso utilizar em qualquer ponto do programa que estiver. e posso chamar várias vezes esse código ao longo da execução do meu programa principal. Está aqui a minha sub-rotina, meu procedimento sub-nome completo. Então vamos lá para baixo para ver como é que ele foi construído. Então, sub-nome completo. Eu abro parêntese e aí eu declaro aqui os parâmetros do procedimento. Esse procedimento utiliza dois parâmetros, n e s. n para nome, s para sobrenome. Você pode dar o nome que você quiser aqui dentro. Esses parâmetros são basicamente variáveis que você está declarando. Só que tem um jeito especial para você declarar as variáveis dentro de um procedimento. Você não vai utilizar a palavrinha reservada DIN, como você utiliza aqui em cima, por exemplo, no procedimento principal. No meu caso, eu utilizo a palavrinha BYVAL. BYVAL n as string, vírgula. BYVAL s as string. E você precisa declarar separadamente cada um dos parâmetros, cada uma das variáveis que você vai utilizar. O que significa a palavrinha BYVAL, a gente vai estudar mais para frente. A gente vai ter uma videoaula para falar especificamente sobre passagem de parâmetros. Basicamente, o que eu posso adiantar é que os parâmetros estão sendo passados por valor. Parâmetro passado por valor. O que significa que o valor armazenado nas variáveis nome e sobrenome não sofre nenhuma alteração durante a execução do código. Ficam inalterados e protegidos. Mas mais para frente, a gente vai ter a videoaula. Vocês vão procurar na lista de reprodução e vão ver como trabalhar com a passagem de parâmetros. Não se preocupem com isso por enquanto. Basta escrever BYVAL e aí declarar suas variáveis, seus parâmetros. Por que eu preciso desses parâmetros? Para poder passar os valores que estão no corpo principal do programa para dentro da subrotina. Para que ela possa trabalhar com esses itens. E aqui dentro da subrotina do meu procedimento sub, eu coloquei o código que ele executa. Uma linha só, bem simples. Console.WriteLine, ele escreve na tela. Conteúdo de N, concatenado com um espaço em branco, concatenado com o conteúdo de S. Então, o que tiver dentro de N vai ser concatenado com o que tiver dentro de S. E um espacinho em branco entre os dois. E aí, end sub. Legal? Então, está criado aí o nosso procedimento. Como é que eu uso esse procedimento? Eu vou chamar esse procedimento em algum ponto do programa. E o ponto é esse aqui. O ponto é onde eu coloquei nome completo. E veja que interessante. Nome completo, abro parêntese, fecho parêntese. E aqui dentro, eu coloquei as duas variáveis que contêm o nome e o sobrenome da pessoa que está operando o programa. O que o procedimento faz? Vai tomar o nome da pessoa, vai substituir pelo parâmetro N. Vai tomar o sobrenome da pessoa, vai substituir pelo parâmetro S. Os parâmetros N e S existem dentro do procedimento e vão ser utilizados para realizar a sua tarefa. Então, o nome da pessoa que está dentro da variável nome é copiado para a variável N. E o sobrenome que está dentro da variável sobrenome é copiado para S. E aí, N e S são concatenados e escritos na tela. Veja que ele executa uma ação, uma tarefa. Ele escreve na tela. Ele não retorna um valor que você pode, eventualmente, armazenar em outra variável para processamento posterior. Beleza? Então, isso é um procedimento do tipo sub. Bom, vamos, então, executar e ver o funcionamento do procedimento. Clico em Start Debugging. Digite seu nome. Então, vamos lá. O nome é Fábio. Enter. Digite seu sobrenome. Dos Reis. Enter. Olha lá o que apareceu na tela. Fábio dos Reis. O nome está concatenado. Então, ele pegou o nome, pegou o sobrenome, juntou os dois e escreveu na tela. É lógico que isso é extremamente simples. E você poderia ter feito direto aqui no Subman. Mas, é meio óbvio também que a aula serve justamente para explicar o funcionamento de um procedimento. E, para isso, eu peguei um exemplo simples. Para você entender exatamente o que está acontecendo aqui. Ok? Então, é isso. Treine bastante aí procedimentos. Crie seus procedimentos. Pegue outros exercícios que você fez. Crie procedimentos para as funçõezinhas, para as tarefas que o procedimento realizava. E tente chamá-las dentro do programa para você ir se acostumando com essa forma de programação. Isso aqui é muito importante. Os procedimentos são extremamente utilizados para a criação de Sub, para a criação de Function. E, por que não, os métodos que são aplicados em classes também são, de certa forma, procedimentos. São procedimentos aplicados a classes. Beleza? Então, é isso aí. Na próxima videoaula, a gente trabalha com funções, com o procedimento Function. E aí, a gente vai ver a diferença entre ambos. E vamos escrever mais uns programinhas de exemplo. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para curtir a nossa página do Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.